Item de número 21. Processo 48.500.000.248.2017.12. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2017 da cooperativa de eletricidade de Gravatal, a Sergrau, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2017. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos. A Sergrau é permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 6.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de 10 milhões. Em 28 de março de 2016, foi publicada a resolução normativa 704, que estabeleceu nova metodologia de cálculo para reajuste e revisões das permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica e, pela nova regra, as permissionárias poderem optar por assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para definirem a parcela B, seguindo a metodologia do PRORETE, o item 8.4, ou continuar com tarifas definidas pelo PRORETE 8.1. A Sergrau optou por celebrar o termo aditivo contratual. A resolução homologatória de número 2.154, de 27 de setembro de 2016, alterada pela resolução homologatória 2.214, de 28 de março de 2017, homologou as tarifas vigentes da Sergrau. Na 23ª reunião pública ordinária de 2017, a diretoria da ANEL deliberou pela realização da audiência pública, a audiência pública de número 35, objetivando discutir com a sociedade o método de definição da subvenção para compensar o impacto tarifário da baixa densidade de carga do mercado das cooperativas de educação rural, em conformidade com a Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016. Com a abertura da audiência pública de 35, a diretoria colegiária determinou que, nos casos em que as supridoras já tiveram revisão em 2015 ou 2016, a SGT deveria efetuar a aplicação imediata do regulamento, devendo as diferenças em relação ao regulamento final serem consideradas no próximo processo tarifário. Em 19 de setembro de 2017, após a instrução do SGT, o processo tarifário de 2017 da Sergrau foi deliberado na 35ª reunião pública ordinária com vigência das tarifas a partir de 30 de setembro de 2017. Em 28 de setembro de 2017, tempestivamente, por meio do ofício 11 de 2017, a Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura, a InfraCorp, solicitou a suspensão dos efeitos tarifários aplicados às cooperativas com o processo deliberado na 35ª reunião pública ordinária até a conclusão definitiva da metodologia para o cálculo da subvenção, objeto da audiência pública citada. Por entender estarem presentes requisitos em seguidores de suspensividade, o diretor-geral da ANEL, por meio do despacho 3.363, de 2 de outubro de 2017, concedeu efeito suspensivo à resolução homologatória de 2.300, de 19 de setembro de 2017, que homologou o reajuste da Sergrau para 2017. Em 10 de outubro de 2017, na 38ª reunião pública, tendo em vista a necessidade de definição de obrigações e direitos acessórios às tarifas exigentes, a diretoria colegiada decidiu apreciar novamente os processos tarifários e prorrogar as tarifas da Sergrau até 31 de outubro de 2017, conforme estabelecido na resolução homologatória 2.312, de 10 de outubro de 2017. Em 24 de outubro de 2017, na 40ª reunião pública ordinária, foi aprovado o submódulo 8.5 do PRORETE, que estabelece os procedimentos a ser aplicados ao processo de definição da subvenção baixa densidade de carga. E dentre as principais alterações implementadas após o período de contribuições da audiência pública, 35, destaca-se. Estabelecido o limite máximo do efeito consumidor em 10% para retirar desconto incidente na tarifa de energia e na TUSD, o valor da subvenção passa a contemplar o cálculo como componente financeiro e não mágico como econômico, parcela B. Devido a essa alteração da metodologia, foi oportunizada a permissionária apresentar como novo projeto da parcela B. E, dessa forma, por intermédio da carta 100 Nuno, emitida em 23 de outubro de 2017, a Sergrau solicitou o valor de R$ 6.200.000,00, para cobrir os seus custos com a administração, a operação e a expansão do sistema. A SGT, pela Antetecta 325, consolidou o cálculo da revisão de 2016 da Sergrau. A Procuradoria conheceu da minuto de resolução e a chancelou. Em 31 de outubro de 2017, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado pela ANEL, identificou-se que não consta inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrado em nome da Sergrau, como estabelecido na resolução normativa 588. É o relatório da Procuradoria de Ação do Setor. A resolução normativa 704 prevê que os custos da parcela B serão atualizados anualmente com os custos apresentados pela permissionária, limitados ao montante constante dos procedimentos da regulação tarifária, o item 8.4. As despesas formadoras da parcela A são atualizadas para a data de reajuste em processamento, de acordo com a legislação específica, que podem sofrer variações distintas da inflação à medida do período analisado. Ao se considerarem os procedimentos, foi calculado o reajuste tarifário anual da Sergrau, o resultado desse cálculo conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo 12,86% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 9,28% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Os fatores que foram considerados o reajuste, primeiro, o efeito médio de 10%, decorre do reajuste dos ídolos de custos da parcela A e B, calculado segundo o contrato de permissão, também da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação no período tarifário subsequente, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que é vigorado até a data do reajuste de processamento. A atualização dos custos das parcela A e B contribuiu para um efeito médio em 13,56%, sendo 4,18% referente à variação dos custos da parcela A e 9,38% a variação dos custos da parcela B. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para a compensação no próximo áudio tarifário, esses contribuíram negativamente com 11,77%. O efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representou um aumento de 8,21% no atual reajuste. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido chegou na ordem de 10%, o gráfico 1 apresenta os índices de custos que conduziram esse efeito. Consideramos encargos setoriais com valor negativo de 1,45%. Transporte, valor positivo de 3,8%. Custo de energia 1,82%. Distribuição 9,38%. Componente financeiro valor negativo em 11,77%. O efeito da retirada dos componentes financeiros de 8,21% chegou ao efeito médio de 10%. Na tabela 2 apresento os itens que levam a esse custo considerando encargos setoriais com a variação negativa de menos 14,7% com impacto de menos 1,41%. Transporte de energia com a variação de 30,63%, porém, com impacto de 3,8% no processo tarifário atual. A energia, um valor de 6, a energia comprada de 6,87% com impacto de 1,82%. O total da parcela A representou uma variação de 8,57% com impacto de 4,18%. Porém, a parcela B com a variação de 18,3%, 33% e impacto de 9,38%. Tudo isso com a variação econômica de 13,56%. Quando consideramos os componentes financeiros, o total de financeiro deu 11,77% negativo, uma variação econômica financeira de 1,79% e com o efeito da retirada do processo anterior de 8,21% levou a um efeito médio a ser percebido de 10%. A parcela B da concessionária, de acordo com o item 8,4 PRORET, a concessionária pode solicitar o valor da parcela B limitado aos valores constantes dos PRORET, o item 8,4%. Isso atualizado conforme regra estabelecida para esse procedimento. apesar do limite atualizado para ser a grau de 6,904,491,16 reais, a permcessionária solicitou um valor de 6,2 milhões para cobrir custos com a administração, operação e expansão do sistema. No gráfico 2, mostra a composição da parcela B. Então, nós temos investimento barra, reserva, outra receita, corresponde a 35%, operação e manutenção e administração é o restante que corresponde a 65%. E com relação à parcela A, o custo da parcela A, destacamos os encargos setoriais com avaliação negativa de 14,7%, isso quando compara com o processo de reajuste tarifário e corresponde ao efeito de menos 1,45%. A avaliação de menos de 75% da CDE correspondendo à participação de menos 1,2% por conta da admissão do valor unitário do encargo. A lei 13.360 determina que a partir da definição da subvenção para compensar a baixa densidade de carga da permissionária os descontos concedidos às cooperativas da edificação rural concessionária para a permissionária nas tarifas de uso de distribuição e transmissão e nas tarifas de energia serão reduzidas até a sua extinção. Assim, uma vez que o fechamento da audiência pública 35% e a aprovação do submodo 8.5% do PRORETE estabelecendo os procedimentos a serem aplicados ao processo de definição da subvenção baixa densidade de carga dentre eles o estabelecimento que é retirada dos descontos incidentes na tarifa de energia e tuje não poderão provocar um efeito no consumidor superior a 10%. Assim, definida a subvenção mesmo que o valor seja zero inicia-se um movimento de retirada de desconto tanto no transporte de energia no caso do sistema de distribuição de transmissão quanto na compra de energia tarifa de energia. No presente processo os descontos atuais da CUSA de 20,39% foram reduzidos a 19,79% já que o efeito médio não ultrapassou o limite legal. O custo com o uso de sistema de distribuição variou de 30,63% em relação ao processo anterior contribuindo com 3,8% para isso no atual reajuste. A CERGRA é suprida atualmente pela distribuidora Celeste e na valoração do custo de aquisição de energia os descontos do último processo tarifado foram mantidos conforme a regulamentação da subvenção lei 13,360 abaixo o quadro com os descontos então a Celeste nível A4 com desconto anterior de 58,75% mantido o desconto atual mantido o valor 58,75% a compra de energia varou 6,87% os gráficos 13 e 4 apresentam a participação de cada segmento e no caso aqui esse aqui está correto o custo da distribuição 43,1% custo da energia 21,05% custo da transmissão 11,5% encargos setoriais e o ICMS mais PIS COFINS deu um valor total de 19,6% a evolução da tarifa também no período de setembro 2012 a setembro 2017 quando comparando com o GPM IPCA e também com a sofridora Celeste nós temos uma inflexão a partir de 2015 setembro 2015 e tal sorte que o valor hoje a ser considerado seria na faixa valor absoluto de 464,97 reais com relação a CDE o valor a ser repassado pela CCE na competência de outubro de 2017 agosto de 2018 saia da ordem de 39.650 reais e 65 centavos quanto a subversão da CDE de acordo com a lei de 13.960 o valor mensal de recursos a ser repassado a CCE em relação com as competências eu tenho dois valores aqui aqui é baixa densidade de carga uma com relação a CDE desconto tarifário e outra com relação a baixa densidade de carga a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 42.500 0.0 248 barra 2017 12 voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrificação de gravataí ser grau desculpe de gravatao ser grau a vigorar a partir de 1º de setembro de 2017 que conduz como 1º de novembro que conduz a efeito média ser percebido pelos consumidores de 10% e 12% ou de 26% para os consumidores conectados em alta tensão e 9.28% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso de energia do sistema de distribuição relativa ao suprimento de ser grau pela superdora Celeste fixar os valores das cotas de CDE e o programa de incentivo de fontes alternativas de energia pro-infa homologar o valor mensal de recurso CDE de 39.650,65 a ser repassado pela CCE a ser grau de moda custial e descontos referidos retirada da estoura tarifária homologar o valor mensal da CDE de 119.646,57 a ser repassado pela CCE a COPER COCAL na verdade a ser grau para compensar a reduzida necessidade de cargos do mercado dessa cooperativa é o voto eu estou falando de reajuste com isso em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretora então decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletroficação de gravatal ser grau a vigorar a partir de 1º de novembro de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10% sendo 12,86% para os consumidores conectados em alta tensão e 9,28% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da ser grau pela supridora Celesc fixar o valor das cotas da CDE e do Proinfa e homologar o valor mensal dos recursos da CDE valor de R$ 39.650,65 a ser repassado pela CCE a ser grau de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 119.646,57 a ser repassado pela CCE a ser grau para compensar a reduzida densidade de carga no mercado dessa cooperativa próximo item de R$ 119.650,65